Bom dia, meus amigos! Hoje é sexta-feira, dia 21, 21 de maio. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de todos que estão ligados no canal. Teve uma pessoa que falou, Tiago, você coloca os vídeos, aí eu não sei a data, eu ligo o processo, a safona já foi vendido, todos os vídeos do YouTube tem a data que ele foi publicado embaixo, tá? Graças a Deus a gente tem um público muito bom, então assim, com alguns dias a gente vende a safona. Pode acontecer de ficar um mês aqui uma safona pra vender, mas com alguns dias a gente vende. Então se tiver escrito vendida na frente, eu já vendi mesmo, tá? Vamos lá, olha só, Tiago, isso galera é um guia pra você comprar a safona e como eu compro a safona. Galera, eu pra vender a safona eu tenho que comprar a safona de alguém. Então a gente sempre compra a safona que tá precisando restaurar, que tá precisando reformar pra gente arrumar, né? Algumas não, a gente nem compensa muito arrumar porque é tipo uma sucata, porque fica muito caro, tá? Vamos lá, como que funciona? Assim, eu tenho oito anos que eu tô no YouTube fazendo vídeo, certo? Fazendo vídeo, vendendo safona. Eu tenho mais de cem sanfonas vendidas em todo o Brasil. Então assim, ô galera, eu acho que se eu não fosse uma pessoa desonesta, eu não venderia esse tanto sanfona. Alguém já tinha, alguém já tinha vendido alguma coisa comigo, porque a gente tenta trabalhar o máximo de honestidade possível. Ó, a sanfona é usada, a sanfona tem isso, a sanfona é tanto, eu fiz isso e isso e isso. Eu gosto de ser o mais transparente possível pra não ter problema. Como é que eu compro sanfona? Você vai mandar uma foto, vai mandar um vídeo da sanfona, ó, a sanfona é assim, a sanfona é assim. Aí eu vou, você, eu, eu, pra eu ser honesto com você, eu quero que você seja honesto comigo. Eu pergunto, o que que tem pra fazer na sanfona? Ah, a sanfona tá muito boa, não precisa de afinar. A pessoa manda um vídeo, ela, não, tem que afinar. Geralmente é muito difícil a gente vender uma sanfona que não precisa de afinar. Ah, vou pegar o carcelo de um pra você ver aqui. Aí, galera, é o seguinte, comprei uma sanfona, comprei essa aqui. O cara me mandou vídeo da sanfona, é, de Minas Gerais, me mandou vídeo da sanfona, a sanfona linda. Linda, com som maravilhoso, falei, gente, ele tá precisando de dinheiro? Claro, galera, se a sanfona vale cinco mil, eu não vou pagar cinco, cinco e quinhentos, seis mil nela. Eu vou pagar quatro, três e quinhentos, três, dois mil, quinhentos reais, é lógico, porque eu tenho que ganhar, né? É claro que eu tenho que, a nossa margem de, claro que eu tô falando quinhentos reais, mil, é brincadeira, né? É, a nossa, a gente tem que ter uma margem pra trabalhar, senão a gente tá trabalhando de graça, né? A gente trabalha pra ganhar dinheiro, claro, né? Não é muito, porque a gente trabalha arrumando, fazendo afinação, fazendo fole e tal. Não é muito dinheiro que a gente ganha, mas a gente ganha, claro. Eu não faço filantropia, infelizmente, queria arrumar a sanfona pra todo mundo, mas não tem jeito, tá? Cara, na hora que eu desembrulei a sanfona, falei, ganhei na loteria, porque o rapaz tava precisando de dinheiro, a sanfona tava aparentemente boa, falei, nossa, que escandale linda, cara. Que escandale maravilhoso, olha que trem novo, gente, fiquei doido. Meu Deus, vou, sei lá, vou vender por 10 mil, tô brincando. Cara, que sanfona linda. Na hora que eu fui, ó, não, a tampa dela, vou tirar a tampa pra você ver. Vou tirar a tampa, ó aqui, zero. É zero, gente, isso aqui é zerado, sapatilhamento original zerado. Meu amigo, na hora que eu fui, olhei aqui em cima, ó, não sei se no vídeo dá pra ver, não sei se no vídeo dá pra ver. Tem uns furinhos aqui, ó, aqui, aqui, tem um furinho. Falei, ih, cupim, cupim. Mas essa sanfona tava com a pressão de fone maravilhosa. Falei, gente, ela tava vazando aqui em cima. Falei, meu Deus, cupim. Meus amigos, eu fui abrir essa... Olha aqui, esse castelo aqui, cupim, comeu tudo, ó. Vou mostrar de pertinho pra você ver, ó. Tá vendo? Aí tudo comido, cara. Tudo comido, tudo comido. Isso aqui tinha um troço, a pessoa pegou uma fita, fez uma gambiarra pra vender a sanfona pra pessoa. Pra vender a sanfona pra pessoa. Então ela não tava de cupim por si só. Alguém já tinha feito. Aí... Rapaz, foi tanto pó de cupim que saiu, mas tanto pó de cupim. Aí, falei, meu Deus, eu não posso... Aí, por isso, galera, que eu não pago a sanfona antes da sanfona chegar. Porque na hora, se eu tivesse pago o preço que eu tinha combinado, que eu ia ganhar um tantinho assim, porque pra mim a sanfona tinha que fazer no máximo afinação. Então eu falei, não posso. Porque eu não tô recriminando o rapaz que me vendeu. O rapaz não sabia, ele foi enganado. Ele foi enganado, entendeu? Ele deu, acho que, quatro mil nessa sanfona. Tipo assim, eu vendo, galera, uma sanfona dessa, geralmente, por cinco mil, quatro e oitocentos, cinco e quinhentos, depende do estado. Entendeu? Então, assim, ele deu, acho que, quatro mil na sanfona, que falou comigo, três, novecentos, alguma coisa assim. Quer dizer, achando que tá fazendo um bom negócio. Na hora que vai ver, a sanfona é cupim puro. Então, meu amigo, aí eu te falo, se você quer ser honesto comigo, haja com honestidade comigo. Aí, ele pegou, rapaz, ele ficou muito chateado, ficou muito chateado. Falei, cara, essa sanfona não me serve pelo preço que eu ia te pagar. Eu tenho que te pagar um valor menor, porque eu tenho que fazer um trabalho nela, tá? Ele aceitou. Ele aceitou e tal. A sanfona tem recuperação? Tem, tá, galera? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui foi tudo refeito, tá? Aqui tá tampado, galera. Aqui tá tampado. Eu ainda tô trabalhando, tá? Isso aqui ainda tem que lixar, ó. Aí, esse madeiramento aqui, ó, ó, já foi todo refeito, tá vendo? A gente já faz um processo aí, tá tudo refeito já, ó. Então, a sanfona aqui, ó, ó, tá toda firminha, tá? Tá toda firminha. Só que eu não vou deixar ela original nessa cor, porque a pessoa colocou uns negócios aqui pra tampar, tipo, pra dar uma prensada na madeira. Então, assim, eu vou... O que é que eu vou fazer? Dá dó, porque o celuloide dela tá lindo. Eu vou pegar, vou dar uma massinha especial, né? Tampar os buraquinhos que tem e vou pintar ela de pretinho, né? Porque preto é sólido e vai ficar zeradinha, tá? Você vai vender pros 5 mil? Não, eu não vou vender pros 5 mil, pros 5 e 500, porque 5, 5 e 500 é uma sanfona... É uma sanfona zerada, né? Que nunca teve nada. Então, eu vou vender, não falou mais abaixo, mas vou vender, claro. Tá? Tecladinho tá muito bom, tá vendo, galera? Tecladinho tá muito bom. Aqui, olha só, afinação a gente vai fazer. O que que as pessoas fazem, galera? Aqui, ó, a sanfona tá enferrujada, tem ferrugem, não sei se tá focando, tá vendo? E as pessoas pegam e dão uma afinação em cima do ferrugem. Ela tá afinadinha, tá, galera? Se você tocar nela, ela tá um som maravilhoso, cara. Só que o seguinte, eu não vou deixar isso aqui, porque essa afinação aqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, ela tá desafinada. Ela vai dar diferença. Porque o ferrugem vai comendo. O ferrugem vai entrando, vai entrando, essas válvulas não estão 100%, então a sanfona vai desafinando. Então, as sanfonas que eu vendo, 95%, eu faço a afinação pra o trem ficar zerado, entendeu? Então, galera, é assim que a gente trabalha, entendeu? Aí, é assim que a gente trabalha. Você tem, tem gente que, ah, eu tenho uma sanfona pra vender, quanto você quer? Ah, eu tenho uma, que eu quero 50 mil na Super Sexta. Rapaz, me ligou ontem, falei, amigo, eu não tenho público pra Super Sexta. E eu não posso comprar, eu nem tenho 50 mil pra te comprar ela e nem posso pagar 50 mil. Porque eu acho que não vale, tá muito caro as coisas. Então, a gente trabalha com as sanfoninhas, né? Tem umas quartinhas de voz, um valorzinho mais em conta, pra galera conseguir comprar, pra ajudar, pra eu fazer meu trabalho, pra você ganhar aí também comprando. Então, pra ser bom pra todo mundo. Aqui, o trabalhinho norte de madeira, tá vendo? Refeitinho, tá ficando bom, cara, tá ficando bom. Esse castelo aqui, galera, eu vou refazer ele também, tá? Vai ter um preenchimento aqui, que a gente faz, especial, do direitinho, pra isso aqui voltar ativa, tá? Ainda tá caindo os cupinhos ainda. Mas antes da gente fazer isso, galera, essa sanfona chegou pra mim, acho que foi segunda-feira, hoje é sexta. Então, assim, ela tá num processo químico que a gente faz. Hoje que eu tirei ela, e ontem à tarde que eu tirei ela, então ela tá num processo químico que a gente faz, pra sair, primeira coisa, tem que matar todo o cupinho. A gente faz uma detetização no instrumento, então vai matar tudo, 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 pra depois já começar a trabalhar. Ainda tem mais um processo ainda que vai ser feito na madeira, pra depois a gente fazer o trabalho de voltar a sanfona ativa. Essa aqui, galera, ó, é uma Veronese 120, eu vou mostrar o estado, o estado que tá. O teclado tá lá dentro. Pela mecânica de baixo, é um instrumento que não tá muito... Você vê que tá... Olha só, os baixos tão alinhadinhos, tá vendo? Mas esteticamente, meu irmão, olha só que trem feio, tá vendo? Ela chegou pra mim aqui, eu falei com o rapaz, olha, eu vou comprar ela como sucata. Mas eu fui ver, a madeira dela tá ótima, tá? A madeira dela tá boa, né? O celular tá muito feio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai recuperar ela. Vamos recuperar ela, vamos pintar ela, o fôlego tá sendo feito, fôlego novo, tá? Então tá sendo feito tudo novinho. O musicamento dela tá na banca ali, o musicamento dela tá mais bonito do que dessa aqui, desse candado, você acredita? Então assim, quem vê cara, não vê coração, galera. Então a gente vai trabalhando pra deixar tudo no esquema, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar. Não, eu acho que era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Então eu tô trabalhando a sanfona. Aquela ali dá uma pena pintar, dá. Mas eu vou ter que fazer pra tirar aqueles furinhos que tem. E essa sanfona, eu só resolvi mexer nela, dar vida nela, porque a pressão de fôlego dela tá 100%. Entendeu? Tá boa a pressão. Tá? Boa a pressão. Então é uma sanfona que comeu, mas não comeu demais. Então a gente, você viu, ele fez o... Refiz aquele processo da madeira ali e tudo. Então, mas é um trabalho enjoado, galera. Né? É um trabalho enjoado. É um trabalho que a gente fica... Às vezes a pessoa me manda mensagem. Ah, você tem alguma sanfona à venda? Não tenho. Eu não tenho, consigo fazer estoque. E a gente afina, vende. Afina, vende. Eu não consigo, graças a Deus, eu não consigo fazer esse estoque porque vocês compram direto, estão sempre em contato comigo. Então, assim, tem gente que fala assim, ah, eu quero um Autodeskine 80 de tal jeito. É muito difícil eu te dar a certeza de qual dia eu vou ter Autodeskine 80 de tal jeito. Porque eu dependo de comprar. Né? Achar uma sanfona bacaninha que merece uma reforma pra gente... pra gente fazer. Então é assim que a gente faz a compra. Aí teve um rapaz que queria me vender uma sanfona lá da Bahia. Queria me vender a sanfona. Falei, amigo, eu faço assim. Ah, não aceito. É porque eu queria fazer pelo Mercado Livre, pra não sei o quê. Ah, já que já tá com... Assim, eu não... Como é que eu vou dizer? Você não é obrigado a confiar em mim. Claro que não. Tem um monte de gente desonesta no mundo. Claro. Fazer um trem errado. Fazer um serviço que é errado. É o que mais tem. Mas assim, a gente tá no ramo já tem um tempo. A gente já trabalha com isso. Então, a gente preza pelo nosso nome, pela nossa qualidade, pelo nosso serviço. Então a gente trabalha dessa forma. Tá? Espero ser o mais transparente possível pra chegar na sua casa, o instrumento chegar bacana, chegar tudo tranquilo. E você ser feliz com o instrumento. Tá, jóia? Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Bom final de semana pra todo mundo. Tá? E... Tô sempre à disposição aí. Quem quiser mandar mensagem, quem quiser vender sua sanfona, quem quiser arrumar sua sanfona. Arrumar, galera. Alguns serviços eu não tô pegando por questão de tempo. Quando é só uma afinação, um fórum, uma coisa mais simples, eu tô pegando. Mas quando é uma coisa mais complexa e tal, eu tenho outro serviço na frente. Então, não tô fazendo esses dias. Tá? 32-999-36-0003. 32-999-36-0003. Eu tô em Espera Feliz, Minas Gerais, interior de Minas, divisa com Espírito Santo e Rio. Recebo sanfona de todo o Brasil e mando pra todo o Brasil também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Valeu, valeu. Abração. Obrigado. Obrigado. Obrigado.